Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Eva Maria, líder de negócios na região de Alto Boa Vista, Mato Grosso e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês essa nobra fragrância, um lançamento da Casa de Perfumaria do Brasil Verônica Cato, ela traz aí uma fragrância intensa que é da linha do Luna, disponível aí para todo o Brasil no ciclo 5 porém as consultoras prata, ouro e diamante já pode comprar com antecipação do ciclo 4 é um chipre intenso, vamos abrir meus amores, chipre intenso é uma mistura de ingredientes nobres, amadeirados, frutais deixou ele um pouquinho adocicado, não é aquele adocicado enjoativo meus amores, eu senti um pouquinho assim que ele parece muito com o Luna intenso que também é um chipre intenso, ele é bastante cheiroso, ele é marcante essa fragrância, ela foi inspirada na liberdade de quem traça os seus próprios caminhos tudo a ver meus amores a primeira fragrância da Casa de Perfumaria do Brasil que traz a flor da metamorfose, a frifrioca e o patchouli é originária da Tailândia, ela muda de cor quando ela vai em contato com a água então ela é uma flor azul e ela traz essa cor aí deslumbrante nesse vidro olha que luxo, é uma joia agora aqui estou conversando com vocês e sentindo aqui esta fragrância é uma fragrância intensa, é um delparfum e dura até 10 horas na pele vocês já viram aqui, eu abri a minha caixa que foi com o Kit Flex para estar trazendo para vocês e já tem uma semana que eu estou usando essa fragrância é indicado para aquelas mulheres que procuram um perfume intenso que dura até 10 horas na pele não tem como definir o feminino de uma maneira só estamos no tempo de construir novos imaginários de construir uma nova mulher e são muitas mulheres temos que construir esse lugar de liberdade onde é possível apenas existir o Luna Valentia veio para trazer esse recado uma fragrância sofisticada para ocasiões especiais é um chipre intenso para aquele mulherão que quer chegar chegando Luna Valentia ele veio para celebrar a coragem da mulher e no ciclo 5, meus amores de 144,90 por 104,90 centavos eu espero que vocês tenham gostado um beijo grande fiquem todos com Deus tchau